Essa era nesse momento uma reunião muito importante em Laranjeiras do Sul, onde o presidente da Câmara dos Deputados do Estado do Paraná, o deputado Valdir Rossoni, está aqui com uma comitiva e o representante direto dele em nossa região, Humberto Silva, ex-prefeito de Laranjeiras do Sul por oito anos, portanto conhece a nossa realidade. Humberto, essa reunião, a sua análise. Foi uma reunião extremamente produtiva, capitaneada pelo deputado Neném Moura e pelo presidente da Assembleia, Valdir Rossoni. Uma reunião com prefeitos da Cantu, com vereadores, lideranças, para discutir os problemas e apontar as soluções. Os dois lançaram aqui os projetos que o governador Beto Richa tem para este ano e o ano que vem no Paraná. O governo do Estado deverá investir mais de 2 bilhões de reais nas prefeituras do Estado. E nós, com a reunião que tivemos hoje aqui, estamos lançando a ideia, que inclusive foi lançada pelo deputado Neireu e acolhida pelo presidente Rossoni, de que pelo menos 10 milhões de reais a fundo perdido sejam colocados nos municípios da Cantu. Não é dinheiro de financiamento, não é empréstimo, não é Paraná Urbano, é dinheiro de graça, para que os prefeitos possam resolver problemas nos seus municípios. A gente vai trabalhar com essa meta. Se nós superarmos os 10 milhões, muito que bem. Mas, no mínimo, 10 milhões para que nós possamos fazer frente às necessidades dos municípios da região. Isso sem contar no financiamento do Paraná Urbano, que tem mais de 600 milhões à disposição das prefeituras. O Paraná Urbano é uma linha de crédito para as prefeituras com juros subsidiados e longo prazo para pagar. Além dos programas normais do governo do Estado, na saúde, na educação, a educação vai investir nos próximos dois anos mais de 600 milhões de reais. Escolas novas, aparelhamento das escolas atuais, investimento no professor, material didático, equipamento. Portanto, eu que fui prefeito, disse aqui na reunião, gostaria de ser prefeito nesse momento, nesse exato momento, em que o governo do Estado, depois de dois anos de colocar a casa em ordem, de fazer o seu planejamento, fazer o seu dever de casa, se coloca como um trator à disposição da população do Paraná e, acima de tudo, à disposição das prefeituras. Agora, dinheiro não cai na cabeça do prefeito. Eles sabem disso. Tem que ter o trabalho político e tem que ter muito trabalho técnico com as equipes das prefeituras. Nós vamos montar uma estrutura já na semana que vem aqui na região, a pedido do presidente da Assembleia e eu, pessoalmente, estarei visitando todos os prefeitos para tratar aquilo que não foi tratado aqui nessa reunião, porque existem especificidades de cada prefeitura. vou visitar o Cazela, vou visitar o Tirelli, vou visitar, enfim, todos os prefeitos da região, da área de abrangência do Portal, da área de abrangência da Super RG, para estabelecer uma parceria que vai beneficiar em muito a população desses municípios. Alberto, o número de prefeitos e não só prefeitos, mas vices e também vereadores e representantes políticos de toda a nossa região mostra essa acessibilidade que hoje existe tanto na Assembleia quanto no governo, né? Sem dúvida, o deputado Nereu é uma grande liderança, atua em muitas prefeituras e a reunião aqui, é bom que se diga, era só da Cantu, dos municípios da Cantu, Quiriguaçu, são 21 e nós tínhamos praticamente a totalidade aqui, prefeito que não veio e mandou a representante, mas o Nereu representa uma centena de municípios no Paraná, o Rossoni mais de uma centena de municípios no Paraná, mas hoje aqui nós queríamos tratar com a Cantu. A Cantu, para nós, é uma espécie de menina dos olhos. Nós moramos aqui, vivemos aqui, somos aqui, sabemos mais do que ninguém as necessidades da nossa região e é justo que o Nereu, pela experiência que tem, pela liderança que tem, o Rossoni, pela expressão que tem, queiram ajudar a todos, mas queiram ajudar mais os municípios da Cantu, Quiriguaçu e esse é o meu objetivo também. Com imagens do Nereu Secato, repórter, o Daíro José para o Portal Cantu. Portal Cantu, tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui. E aí